Pega a visão, Stallone e Santos, é outra parada, entende? Foi o Didi que falou que toda está de aventura, disse te convocar, tu topa com a tela, então bora, então bora, pra fazer uma sacanagem, enquanto tu me mama, eu aprecio a paisa Aí é o tempo de mãozinha, pra botar de fumo, engardou, ali na barreira que virou a mamãe, porque era pra descer, o pai da mamãe, na carnaval, que não tem mulher pra dançar Cê taca a buceta, trinca a mulher, no tal desce, desce, rebola a testes, o cruz e não cica Cê taca a buceta, trinca a mulher, no tal dança e desce, rebola a testes, o cruz e não cica Cê taca a buceta, trinca a mulher, no tal desce, rebola a testes, o cruz e não cica Cê taca a buceta, trinca a mulher, no tal desce, rebola a testes, o cruz e não cica Ele não vale nada, minha amiga dizia, mas a Xota lembrava com o ex Ele não vale nada, minha amiga dizia, mas a Xota lembrava com o ex Aí de meu papai Aí de minha, que ingresa Aí de minha Marsh Да отнош Aí de minha, que ingresa Aí de minha Grey emission Aí de minha, que ingresa Bye De Singa Barreira Daqui na Barreira Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Você fode, pode, você fode, pode Encoge, coge, 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 coge Encoge, coge, 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 coge Ela fez que eu solto na violência Chama, 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 chama O subate Enfega a xereca, devagar na perna Enfega a xereca, devagar na perna Regulado, regulado, vai fazendo sexo Vai menina, vai menina, coge Coge, coge, coge O subateão no chão, oxe Palma da mão no chão Vai menina, vai menina, coge Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Você GLOSE Palma da mão no chão, oxe Vai lida, mareira Vai lida, mareira Vai lida, mareira E corre, 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 corre E você fode, cãe E corre, 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 corre E você fode, cãe E frechamo no zap na via Perde quatro e quatro me pede Agora fudei Tirei o 5 certo para os corações da novinha do match Ela brota, ela merda Quando o Ian chega A putaria começa Passa a mão na minha perna e escorre Ela espeja ali Aí já era, o coração acelere E o áudio pornográfico começa Vou passar o dia bebendo Passar a noite fudendo Os cachorro tão latindo, eu gemendo Vou passar o dia bebendo Passar a noite fudendo Vou passar o dia bebendo Passar a noite fudendo Vou passar o dia bebendo Passar a noite fudendo É que sou, tia! Baila, baila, baila pra caira Tu tá ligado na porta, querendo na via da porta, te paro de toto Rebola, 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 rebola É que sou, tia! É bola, rebola, 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 rebola E as novinha vai mandar, vai mandar, vai mandar, vai mandar, vai mandar Sequência da bunda, bunda, sequência da bunda Ai, 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 bota, 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 bota Tu é safu, 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 tu é safada Tu é cretina, nós dois fudendo é teu dia de sorte Sei que tu gosta quando eu te boto de quatro Dou um tapa na tua cara e uma botada forte Então vai na pica, então vai na pica O DJ te fode, o DJ te fode Então vai na pica, então vai na pica O DJ te fode, o DJ te fode O DJ soltando forte, tô se detona Vem pra cá, só safadinha, vai fodendo Mulher fica de quatro e toma botada forte Mulher fica de quatro e toma botada forte Foi 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 Foz de Crescidi, o Risque pra centrar forte Foz de Foz de Crescidi, o Risque pra centrar muito na onda Focando, ok, só Voltar Focando, verse e dip Será que acenta muito na olda Focando, mercy de ugui Soda, cor la.,, olou Tô ligado no nato Querendo polyamater, sou tala de Karim E você tanto da Bree Minha Botas, socando, bot olhos, socando Você que tá vindo com outros botões Botas, socando, bot olhos, socando Você que tá vindo com outros botões Botas, socando, bot olhos, socando Você que tá vindo com outros botões Botas, socando, bot olhos, socando Você que tá rendo com oldest botões Bus-o, botões, botões, botões e botões Vai ser papapáá Compá-pá-pá-pá Compá-pá-pá-pá-pá-pá A dezenove tá calda, você tá àdiva Pioca no cu, joga você Dê glaub, preoccup a pará Tá com ela, pilhoca nas divas Ela fica de quarta e nóis empurra Empurra, ela filha de puta ela fica de quatro e ela fica de quatro, ela fica de quatro Pai de quatro, Lost Piranha Fá de quatro Fá de quatro Então taca com força, então tira a cor Só tapou na minha bunda e eu mordendo a sua boca Em vontade com força, então tira com força Ela jogou, você tá pra frente 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 Ela é faixa rosa, canadinha Ele é faixa rosa, canadinha Pensando, tem que dançar Com verga, bucetinha pro pai Com verga, pé, pé, pequinha pro pai Ela joga, 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 joga pro pai Ao som do ião da caixa d'água, tu tem que ver o que ela faz Ela desce, ela sobe, ela seca, ela quisca Ela é brava de ela Ela desce, ela sobe, ela seca, ela quisca Ela é brava de ela Encobada, cara de princesa Apoia na tua amiga, joga essa rabinha Faz a posição vem na safadez MDF 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 PDF MDF 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 pick MDF 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 SM Fode-me Pórdia, 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 p ip 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 ipini Pórdia, pou cétadou, cétadou, tórdia, pou cétadou, cota카 É ó tu cétadou, cétadou, cota Globo Aí eu vamo levou a pai Essa já virou moda na favela Mulherada fica louca quando o DJ solta essa Desce a porra, vai! Desce a porra, desce! Então cê do navio é bola! Então cê do navio é bola! Penetra, penetração, penetra, penetração E a pirava soltando direto pra ele sair do navio Ela vai sentando, ela olha pra trás Ela vai travando, ela fica de lado Ela vai sentando, ela olha pra trás Fica a sequência de paulagem Vão descendo, vão descendo Fica a sequência de paulagem Vão descendo, vão descendo Rebolando de pau Ela vai goçando no movimento Ela vai goçando no movimento Ela vai goçando no movimento Vai novinha, faz meu pau de tiro lisa Faz meu pau de tiro lisa Você desce Você desce Você desce Jeliza com a buceta na cabeça Você desce Jeliza com a buceta na cabeça Vá風 Cô desce Jeliza com a buceta na cabeça 4 Vá work Pranza Vá work Viral Vai work Vá work Vai, vai e vai Mas empurra Atrapa das piernas aspal ela vai sentando ela olha pobra Ela vai travando, ela fica de lado, ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai quicando, ela fica de lado Fica a sequência de pauladeira Vão descendo, vão descendo Fica a sequência de pauladeira Que, que quero ver se tu agora Vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, rebolando, dois de pauta Ela vai coçando no movimento Vai novinha, vai novinha, faz meu pau de tiro liso Faz meu pau de tiro liso, você desce, desliza, você desce, desliza com a buceta na cabeça Você desce, desliza, você desce, desliza com a buceta na cabeça Você desce, desliza, você desce, desliza com a buceta na cabeça DJ Andi Niteroi, sacode na caixa d'água Aí o comédia Amém Amém